Eu já contei que eu tomei a cabeça do anão, culpa do Assunção também, tudo é culpa dele, sempre ele que arruma as tretas, ele que levou a p*** do anão pra balada ali. E eu vou tirar onda né mano, eu comecei a tirar onda do anão na balada, despegando. Era espanhol o anão? O anão espanhol mano, é anão, é anão. Aí eu começamos a tirar onda na balada e não sei o que, eu falei mano, o anão tio, anão não tá vendo nada tio, anão não sei o que, aí eu zoando em português com o Assunção mano. Aí o anão falou assim mano, o que que ele tá falando tio? Aí o Assunção me traduziu mais ou menos, tá ligado? Aí ele falou pro amigo dele, ele falou assim ó, avisa o Denílson que eu vou pegar ele, aí o Assunção mano, o anão falou que vai te pegar, eu falei, ah João tá me tirando, caralho. E nós na balada mano, pô pô mano, aí de repente eu fiz uma graça, o anão me olhou sério, tá ligado? E eu parri né, ele meteu aqui pra mim, o anão meteu aqui ó, aí o maior vacilão, eu meti aqui pra ouvir o que eu não ia falar, mano. Mano me deu uma cabeçada no zóio mano, caralho. Sabe qual foi a minha reação? Pelos meus filhos mano, comecei a rir, falei pro Assunção, Assunção mano, tomei a cabeçada do anão, caralho. Posso só falar assim, eu falei, mas o caralho ia te pegar.